Olá estudantes do sexto ano, eu sou o professor Roberto Falcione. Neste vídeo vamos falar sobre Mesopotâmia, economia e sociedade, fontes históricas. Bora lá! Sociedade mesopotâmica. Na Mesopotâmia o poder político era privilégio dos homens. Você vê nas fontes históricas, relevos, uma predominância da figura masculina, que é um baixo relevo da parede do palácio de Sargão II, 716 a.C. no Iraque. Também o governo era passado de pai para filho e as mulheres quase nunca chegavam ao poder, mas terminamos este vídeo apresentando inclusive uma rainha. Sociedade mesopotâmica era hierarquizada, que é isso? E nós temos então uma hierarquia no topo com pessoas, com grupos que têm privilégios e termina numa base piramidal, vamos dizer assim, hierarquizada, onde pessoas que não têm privilégios na sociedade. O fardo do trabalho no lombo ali do agricultor e do escravizado. No topo estava o rei, claro, o líder da comunidade, chefe militar. Aqui vocês têm um relevo, uma imagem do rei Assurbanipal II, caçando leões. Mais uma curiosidade, dizem que os mesopotâmicos eram ótimos arqueiros. E ele aqui inclusive está numa atividade, num esporte, caçando leões, século 7 a.C., Museu Britânico. Caçar leão com arco e flecha. Vai ser corajoso lá na Mesopotâmia! E na Mesopotâmia também temos alguma outra fonte histórica. Abaixo do rei vinham os sacerdotes, os nobres, provavelmente, famílias próximas ao rei e chefes militares. Depois os comerciantes vinham os escribas, que eram profissionais, que dominavam a escrita chamada cuneiforme. Cuneiforme vem da palavra cunha, que era o instrumento utilizado de bambu, com uma ponta, uma extremidade mais grossa, a base mais grossa, extremidade mais fina, aonde o escriba, o profissional que dominava a escrita cuneiforme, ia passando a mensagem ali na tábua de argila. Aqui você tem uma carta de argila. Isso! Do sacerdote Luena ao rei de Lagash, para informar da morte de seu filho em combate. Data 2.400 anos antes de Cristo. Fantástico essa fonte histórica. Uma carta, não é a bolacha não, senão você não vai comer não, hein? Uma carta em argila do sacerdote Luena. E por último, na sociedade, a base dessa sociedade hierarquizada, vinham camponeses e escravizados, que geralmente eram prisioneiros de guerra ou escravidão por dívidas, como isso? Imagina, tô lá, devo, não nego, vou ter que pagar, né? Então como que eu faço? Olha, eu, minha esposa, meus filhinhos aqui, nós vamos entrar em pagamento de dívida que eu tenho ao senhor fazendeiro aí. Então eu entro aí pra tua terra, trabalho pro senhor agora como escravo, como forma de pagamento das dívidas que eu tenho. Pronto, escravidão por dívidas, muito comum na antiguidade. Estandarte de Ur, retratando cenas de batalha de prisioneiros de guerra e prisioneiros de guerra, ó aqui, sendo levados ao rei Sumério, 2.600 anos antes de Cristo. Fantástico! Detalhes, carro, a carroça, chamado carro, a roda, a origem mesopotâmica, também é um legado mesopotâmico, é uma invenção deles e isso dava larga vantagem militar, inclusive em campos de batalha. Os povos da Mesopotâmia se dedicavam à agricultura, pecuária, criação de pequenos animais, normalmente próximos, inclusive, ao plantio, ao artesanato e também ao comércio. Aqui vocês têm uma imagem do Rio Tigre. Observe que uma região extremamente desértica, árida, quente, clima quente no Iraque. Mas nas margens do rio, de uma forma natural, quando o rio transborda no período das cheias, ele alaga e aduba, trazendo o que tem de material orgânico no leito, para as margens do rio. Também na cidade haviam outros profissionais, por exemplo, tecelões, carpinteiros, ferreiros, joalheiros. O que um tecelão faz? Isso, ele tece com a lã que vem do animal bucaneiro. Acharam que era um búfalo, não. Decoração de uma lira. Em detalhe, essa lira aqui, encontrada no túmulo da rainha Puabe, uma rainha mesopotâmica, ela é considerada o instrumento de cordas mais antigos da história. Está no Museu Britânico, Londres. Nesse vídeo, nós falamos sobre Mesopotâmia, sociedade, algumas fontes históricas. Espero que tenham gostado. Até breve.